Há mais de 10 anos, a Enged RH se dedica à gestão de recursos humanos, coaching e consultoria em carreira, apoiando empresas e indivíduos no desenvolvimento humano para alcançar resultados excepcionais. Uma estrada de duas décadas no setor de desenvolvimento humano, organizacional e recursos humanos. A Priscila começou a trabalhar com grandes empresas, decidiu empreender para aplicar no mercado metodologias diferenciadas, que unem a expertise de 20 anos de atuação para trabalhar com o maior capital das empresas, as pessoas. Então, nós surgimos com esse intuito, de ser a extensão da área de recursos humanos das empresas e fazer por elas aquilo que elas não conseguem fazer internamente, na sua gestão de pessoas e no desenvolvimento humano organizacional. Nós prestamos serviços para empresas com recrutamento e seleção, treinamentos corporativos, processos de desenvolvimento de lideranças, como coaching executivo, palestras corporativas, terceirização de folha de pagamento e departamento pessoal. A Enged RH trabalha com performance de equipe, o que muitas vezes significa recolocar um funcionário para atuar em uma outra função, por exemplo, para que ele desenvolva melhor suas habilidades. Por isso, Fábio, marido da Priscila, veio para agregar. As empresas acham que, pelo fato de um funcionário não estar performando, é motivo de dispensá-lo, muito pelo contrário. É motivo de rever a posição desse funcionário, é motivo de rever suas habilidades, os seus treinamentos, as suas competências, e nós estamos aí no mercado justamente para ajudar as empresas nesse sentido. Nós capacitamos, então, essa liderança a saber como se comunicar de forma assertiva, como engajar e motivar de forma assertiva as suas equipes, em como colocar as pessoas certas nos lugares certos. De olho em um nicho específico de mercado, os empresários entenderam que era importante organizar alguns processos dentro das instituições. E para dar apoio ao setor de RH, eles decidiram investir na terceirização das folhas de pagamento. Uma empresa de RH completa e robusta para instituições que, além dessas propostas, foca, inclusive, no desenvolvimento humano. A Enged RH pretende se posicionar como uma consultoria assertiva e rápida para o mercado. Nós queremos realmente ser conhecidos como uma consultoria de referência. Levando para as empresas esse conhecimento, para que as empresas possam, então, crescer com suas equipes, com suas pessoas, com seus trabalhos e alcançar cada vez mais melhores resultados. Legenda Adriana Zanotto